Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje era pra ser um Se Arrume Comigo, só que eu não consegui gravar até o final, então eu deixo vocês com essa maquiagem que eu fiz pra ir no aniversário da minha mãe, que é uma maquiagem super fácil e é a minha maquiagem preferida. Se Arrume Comigo 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 Comigo Tchau!